Com o Covid-19, o atacante Marinho do Santos está fora do jogo contra o Bahia. Bom para o tricolor, que não vai enfrentar a pedreira do Marinho, que é um dos artilheiros da competição. Afinal, são 17 gols marcados nesta competição. Muito se falou, Marinho, seleção brasileira, Marinho, seleção brasileira. Eu perguntaria para você que acompanha aqui o nosso canal, o Rapidinhos do Futebol. Você acha que já estaria na hora do Marinho ser convocado para a seleção, ainda que fosse para o banco de reservas, já que temos tantos jogadores bons na posição que ele faz? Pois é, o fato desse noticiário é apenas para informar que Marinho não enfrenta o Bahia porque foi diagnosticado na quarta-feira com o Covid-19. Ele disse que voltará muito mais forte para a temporada 2021. Marinho do Santos, para mim, o craque, o melhor jogador do campeonato brasileiro da temporada de 2020. Ali, junto com ele, talvez o Thiago Galhardo, talvez também eu colocaria o experiente Diego, que passou aqui também pelo esporte, Diego, seleção brasileira, enfim. São os três jogadores que, na minha opinião, foram os melhores do campeonato brasileiro em suas posições. E você? Conta para a gente aqui nos comentários quais foram os melhores jogadores. Se você quiser colocar outras posições também, coloca aí melhor zagueiro, melhor lateral. Comente, se inscreva no canal, porque essas são as rapidinhas do futebol. Em breve, depois que alcançarmos a marca de mil inscritos, que já está muito perto, nós começaremos um novo projeto, que é transmissão dos jogos com narrador, comentaristas e repórteres. Tá bom? Um abraço, eu digo sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Até mais!